E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bom? O pôr do sol, visto da garagem, com a maquinazinha ali. Ficou top, né galera? Será que eu consigo tirar uma foto? Consigo, hein? Tamo aqui, Tony velho ciclista. Só a tinta de vermelho que é prata. Tony velho ciclista, elmo. E as letras de branco. E tá aí o resultado. É. Terminou de... Aí galera, o resultado, né? Não tá tão nítido, porque não tem o sol. Só tá o sol branco do carro, né? Deixa eu chegar um pouco pra trás, deixa eu ver os visual. Esse vídeo aqui é no mesmo dia que eu soltei o... O início, né? O processo de... De pintura, né? Que o pessoal tinha foi feito descartado, deu a primeira demão. Mas o pessoal pintou o branco, mas ainda tem umas imperfeiçõesinha pra fazer. Aí agora vai pintar o para-choque e o detalhezinho aqui do farol. Tony velho tava instalando as paletas com o limpador e aqui tá elmo. Também conhecido como seu João. O que é o motivo? Ele tirando... Tirando esses retoquezinhos que chuvisca assim, né? Que às vezes o isolamento deixa passar um pouquinho. Mas é o que é que vocês dizem aí, galera? Carrinho pintado. Só falta o para-choque e o detalhe do farol. Ó. Mostra ele de fundo pra vocês. E o vidro lá fez o que, João? O vidro vai limpar ainda. Chegou a... Passou o que ali? Olha o fundo como ficou, galera. Deu um brilhozinho ali, legal, né? Pena que esse preto aí, com o tempo, ele vai ficando fosco. Por causa do sol, do ideal, tá vendo? O ideal é o mesmo tipo. Aí também ele vai ficando escuro, ó. Vai perdendo o brilho, ele fica fosco. Mas olha como ficou, galera, ó. Me deixa saber como é que tá a imagem aí no celular ou na televisão de vocês aí. Né? Pra poder... Porque eu tô tentando gravar em HD aqui no celular. Aí eu quero ver se tá ficando bom. Se tiver ficando bom, eu vou ativar sempre que for gravar. Vou ativar o HD. Tá vendo aí os retoquezinhos que o pessoal tá... Tá tirando aí os... Acho que o escadozinho que às vezes dá, né? Que fura o... O isolamento. Mas diz aí o que é que vocês acharam do carro. Me diz aí. Vai pintar ali em cima, né? Ali. O para-choque. O cubo já tá pintado. As rodinhas. Ah, sim. Deixa eu mostrar as rodas de perto. Tony velho pintou. Isso aqui foi Tony velho que pintou. Mas... Depois vai dar um grau nesse pneu. Passar um pretinho. Olha como ficou, galera. Os rodados. O pintadinho só tá sujo porque ele tá empoeirado. Aí vai... Até as porquinhas ficou. Tá vendo? Porque pintou fora. Ficou chão de bola. Aí vai dar uma invernizada no conjunto. Vai ficar legal. Vai ficar top. Ó o brilho. Ficou top, galera. Top, top, top. Eu cheguei nesse tanque da rua. Que eu fui fazer um serviço particular. Né? Levando passageiros ali. Uns conhecidos. Mas aí. O retoque que eu falo a vocês é isso aqui. Tá vendo? Dá uma escorridazinha. Ó. Isso aqui o... O pintor quebra um pouquinho na lixa. Dá uma secada. Quebra na lixa. Retoca. Tá zero de novo. Né? Ali vai fazer... A pintura do para-choque. E o... O detalhezinho aqui prata. Fica show de bola. A gradezinha que tinha tirado pra fazer o serviço. Ó quem vai chegando ali, galera. O Lucatu. O Lucatu vai chegando lá, ó. Aí. Tô saúro. As palitinhas novas. Vai trocar o parabrisa que tá trincado. Ó quem vai chegando ali. O Lucatu. Biduzentos. Biduzentos chegando aí, galera. Aí. Tá aí pra vocês, né? Atualização. Seu João tá ali igual um menino. Quando ganha um brinquedo novo. Mas tem que ser assim, João. Eu também fiquei assim. Quando eu fui buscar meu carro lá. Novo. Novo não. Porque é semi-novo. Mas quando eu cheguei lá. Que tava o lacinho vermelho em cima dele. Eu também fiquei assim. Tá assim. Olha lá. Aqui os LEDs que eu falei. Que eu tinha gravado a caixinha de LED pra vocês. Tão vendo? Fica certinho no farol. Tá vendo? A gradezinha. Seu João deu um grau. Falou mesmo, rapaz. Isso é danado, viu? Do que dos milhas? Você viu? Eu lembro. Você detalhou. O homem assiste. O homem assiste. Você sabe que tem uns que é maiores. Que ele fica... Só pega essa parte do meio, né? É. Eu assisti. Eu acho que o do 1050 fica assim. Não, você deu um detalhe legal, velho. Fica certinho. Se você gostar de dois aí. Depois desse vídeo vai ficar profissional. Fica certinho lá o do 1050. Ou ele dá um excesso? Olha o Lucatu aí, galera. Que vocês gostam. Cheio de roda de alumínio. Eu gravei esse carro. Eu pensei que o pessoal ia gostar. Que ia ser aquele negócio. Mas o do ideal ele deu mais visualização. O dali. Esses carros estão acostumados a ver. É, mas eu pensei que ia ser um negócio diferente, né? Que eu só gravo o carro toco. O carro com janela. O ideal ele é novidade. Cheguei, gravei o ideal ele ali. Deu mais visualização do que o do buscar e desse carro. Ainda vai dar mais visualização. Eu tô ligado. É, dá mais retorno. Mas aí, galera. Aqui é um negocinho diferente. Tirar uma foto. João, olha pra cá. Vai tirar uma foto? Eu tô esbagaçado. Pronto. Já tirei a foto gravando. Sei lá, assim. Aí, futuramente, seu João vai dar um talento nesse para-brisa daqui. Ah, isso aí. Ele vai trocar esse aqui. Ele vai trocar. O de cá não vai trocar não, né? O de cá tem a varia? Isso que tem. Tem uma variazinha aqui. Se tiver logo troca o lado do... Aqui só embaixo aqui, ó. É, mas troca o lado do... Ah, mas ele correu. É. Aí na trepidação corre mais. Aí o certo é trocar os dois. É 1.300 cada um. Galera, próximo vídeo que eu vou gravar pra vocês. Já vai ser. Vai ser o para-choque pintado, porque eu não vou estar aqui, vou estar trabalhando. Uhum. E vou mostrar o carro todo pra vocês, igual o vídeo do Ideale lá. Mostrar ele, falar de motor mecânico, essas coisas. E a curiosidade que eu falei dos cubos, que eu vou falar ainda. E Tony vai ter que estar aqui pra ele confirmar, porque ele sabe desse aquele que me contou. Ele falou com você? Ele vai te xingar a todos. Olha o retrovisor novo. As palitas novas. Rapaz, seu João. Seu João botou pra lá, botou o retrovisor novo. Botou o retrovisor novo. Aí quando estiver pronto, é como eu falei. Estando pronto, eu gravo o carro completo. Faltou o silicone, a taxa do padrão e tirar aquele MTN lá. É, aquele negócio lá. Ficou estranho. É. Olha lá o João lá. Igual um menino, quando eu gravo brinquedo novo. É uma lisa, lisa. Rapaz. Quando eu pintei esse para-choque. Aí instalou as milhas pra ter que enzolar tudo de novo. Mas não tem problema não. É bom que já dá um rolê hoje. Vai até o próximo vídeo mesmo, hein? Só foi só isso mesmo. A pintura não estava aqui pra gravar pra vocês. Os cubos já estão pintados. Seu João tá ali sorrindo à toa. Galera gosta do seu carro, hein? O pessoal gosta. Agora não deu tanta visualização porque ele roubou a cena. Toda vez que aparecia ele de fundo. Mostra esse ideal, hein? Aí não deu tanta visualização. Mas foi legal. Esse aí que é o dono do 1200 aí, galera. Vocês falam aí, ó. Agora tá com um padrãozinho diferente aí, tá vendo? Viu? Aí pode acendar aquele buzino. Então, galera. Até o próximo vídeo aí. Eu vou lavar. É. Onde ele tá aqui? É. Tá. Tava trabalhando, bichinho. Mas até o próximo vídeo, galera. Tudo de bom pra vocês aí. Fica ali com o seu João. O Tony vai e foi em casa. E até o próximo vídeo. Tchau.